Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Quais, entre os números abaixo, são soluções da equação 3x² menos 5x menos 2 igual a zero? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, e inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para verificar se um número é a solução dessa equação, a gente vai substituir a letrinha x aqui e aqui pelo número e verificar se a expressão numérica formada é, de fato, igual a zero. Se for igual a zero, o número é a solução. Se não for, o número não é a solução. Vamos começar trabalhando aqui com o item A. Será que o número 3 é solução? Será que o número 3 é raiz dessa equação? Vamos ver! Do lado esquerdo da igualdade, temos 3x² menos 5x menos 2 e eu copiei bem aqui. A gente vai substituir agora, na próxima linha, a letrinha x aqui e aqui pelo número 3. Observe que esse 3 aqui aparece do lado de x², isto é, temos 3 vezes x². Só que no lugar do x eu vou colocar quem? Eu vou colocar 3, então vai ficar 3 vezes 3². Em seguida, temos esse menos 5 bem aqui e ele deve multiplicar o valor de x, que no caso é 3. Então, ficamos com menos 5 vezes 3 e, finalmente, ainda temos o menos 2 na jogada. Beleza! Temos agora uma expressão numérica e resta saber se o valor dela é ou não é igual a zero. Bom, para lidar com essa expressão numérica, vamos começar calculando a potência. Você sabe que 3² é o mesmo que 3 vezes 3, portanto é igual a 9. Aqui está o resultado e a gente deve multiplicar esse 9 por 3, certo? Para a gente já ir adiantando um pouquinho o serviço, eu vou multiplicar menos 5 vezes 3 e vou colocar o resultado bem aqui. Observe que menos 5 é um número negativo e 3 por estar sem sinal é positivo. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo, aqui está o menos, e 5 vezes 3 a gente sabe que é 15. Então, podemos afirmar com tranquilidade que menos 5 vezes 3 dá menos 15. Em seguida, eu vou repetir esse menos 2. Agora, ficamos com uma expressão numérica um tanto quanto mais simples e vamos calcular nesse momento 3 vezes 9. Professor, eu sei a tabuada, então me diga aí quanto que dá 3 vezes 9. É 27, professor. Beleza! Vamos escrever bem aqui. E em seguida, eu vou repetir o restante. Ficamos então com 27 menos 15 menos 2. 27 menos 15, quanto que dá? 27 menos 15 é igual a 12, até porque 15 mais 12 dá 27, né? Mas a gente ainda deve subtrair duas unidades por causa desse menos 2 aqui. E, finalmente, 12 menos 2 é igual a quanto, hein? 12 menos 2 é igual a 10. Isso significa que, substituindo x aqui e aqui por 3, ficamos com uma expressão numérica, essa daqui, cujo valor é 10, isto é, diferente de zero. Então, ao substituir x por 3 aqui e aqui, a gente fica com igualdade falsa. Logo, podemos concluir que 3 não é solução da equação. Vamos verificar agora se o número 2 é ou não é uma solução dessa equação aqui. A estratégia é a mesma. Eu peguei aqui, ó, essa expressão do lado esquerdo da igualdade, aqui ela está, e eu vou substituir o x aqui e aqui por 2. Vamos ver se a expressão numérica correspondente é ou não é igual a zero. Se for igual a zero, o número é solução. Se não for igual a zero, o número não é solução. Então, vamos lá. Temos esse 3 multiplicando x ao quadrado. Nesse caso, vamos substituir o x por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Em seguida, temos o menos 5, ele multiplica x. No caso, o x vale quanto? O x vale 2. E, finalmente, ainda temos esse menos 2 aqui. Beleza? Mais uma vez, vamos começar aqui pela potência. A gente sabe que 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, portanto, é igual a 4. Mas esse 4 ainda deve ser multiplicado por esse 3 aqui, né? Em seguida, para adiantar as coisas, vamos multiplicar logo menos 5 vezes 2. Quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo e 5 vezes 2 é 10. Então, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Esse menos 2 aqui eu ainda vou repetir. Beleza? Para seguir em frente, vamos multiplicar 3 vezes 4. Como você sabe a tabuada de cor, você sabe que 3 vezes 4 é igual a 12. E o restante eu vou só repetir. Agora, olhe para cá. 12 menos 10. Quanto que dá? Professor, essa conta é muito fácil. 12 menos 10 é igual a 2. Então, finalmente, vamos ficar com 2. Esse 2 resultado dessa conta aqui, menos esse 2 aqui. Professor, é muito fácil. 2 menos 2 é igual a zero, né? Exatamente. Professor, eu já sei como o resultado deu zero. Então, o número 2 é uma solução dessa equação aqui. Exatamente. Vamos anotar. O número 2 é uma solução. Ao substituir x aqui e aqui por 2, encontramos uma expressão numérica cujo valor é igual a zero. Isto é, ao substituir x aqui e aqui por 2, essa igualdade torna-se verdadeira. Portanto, 2 é uma solução. E eu deixei por último aqui, menos 1 terço. Vamos verificar se menos 1 terço é uma solução dessa equação. A estratégia é a mesma. Vamos começar copiando aqui a expressão que temos do lado esquerdo da igualdade. Essa daqui, 3x² menos 5x menos 2. Vamos substituir x por menos 1 terço e vamos verificar se a expressão numérica correspondente é ou não é igual a zero. Vamos lá. Esse 3 aparece multiplicando x². Aqui ele está. Como o x agora vai ser substituído por menos 1 terço, eu vou precisar de parênteses para colocar o menos 1 terço. Aqui está ele. E ele aparece aqui elevado ao quadrado. Aqui está o expoente. Em seguida, temos menos 5, que deve multiplicar o valor de x. Como x vale menos 1 terço, eu vou usar parênteses e vou colocá-lo bem aqui, dessa maneira. Beleza! E, finalmente, ainda temos menos 2. Aqui está. Vamos começar brincando aqui com essa potência. Temos, assim, menos 1 terço entre parênteses ao quadrado. Quanto que dá? Bom, nessa potência, com expoente 2, devemos realizar uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isto é, devemos multiplicar menos 1 terço vezes menos 1 terço. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Eu nem preciso colocar o sinal de mais aqui. E basta agora multiplicar. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Podemos até dizer que menos 1 terço, assim, entre parênteses ao quadrado, é igual a 1 nono. Vamos anotar o resultado bem aqui. Menos 1 terço, assim, entre parênteses ao quadrado dá 1 nono. Aqui está esse resultado. E ele deve ser multiplicado por 3. Não podemos esquecer. Então, está aqui o 3. 3 vezes 1 nono. Deixe eu apagar isso aqui. E para adiantar o serviço, eu já vou realizar também essa multiplicação aqui. Menos 5 vezes menos 1 terço. Quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E, nesse caso, eu vou colocar o sinal de mais bem aqui. E para multiplicar um número inteiro vezes uma fração, basta multiplicar o número pelo numerador da fração e repetir o denominador. Por exemplo, 5 vezes 1 é 5 e basta repetir o denominador, que é 3. A gente pode até dizer que menos 5 vezes menos 1 terço, bom, o sinal dá positivo, pois na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é mais. E 5 vezes 1 terço dá 5 terços. Então, menos 5 vezes menos 1 terço dá mais 5 terços. E eu ainda devo repetir o menos 2, né? Aqui ele está. Agora, aqui eu bem que posso multiplicar 3 vezes 1, que dá 3. E o resultado dessa parte aqui é 3 nonos, né? Posso fazer assim. Mas eu também posso simplificar antes, porque tanto 3 como 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, como que vai ficar o resultado? 1 vezes 1 dá 1. Aqui está. E o denominador ficou apenas 3, né? A gente pode até dizer que 3 vezes 1 nono dá 1 terço. Então, ficamos com 1 terço mais 5 terços menos 2. Realizar a adição de frações com denominadores iguais é moleza. Basta repetir o denominador, que no caso é 3, e fazer a continha com os numeradores. 1 mais 5 dá 6. Então, ficamos com 6 terços menos 2. E já está acabando. Deixe eu só colocar tudo isso aqui um pouquinho mais para cima. Prontinho, assim está bom. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Então, 6 terços é o mesmo que 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, no final, ficamos com 2 menos 2, cujo resultado é, adivinha só, 0. Professor, então, isso significa que menos 1 terço é uma solução dessa equação, né? Exatamente. Vamos anotar. O número menos 1 terço é uma solução dessa equação. O número 2 também é uma solução dessa equação. Porém, como verificamos, o número 3 não é uma solução dessa equação. Professor, quer dizer que se eu resolver essa equação aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, quando eu resolver essa equação, eu vou encontrar as soluções como sendo 2 e menos 1 terço. É isso? Exatamente. Se você quiser, resolva essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Você verá, ao final, que as soluções dela são os números 2 e menos 1 terço. Se você quiser, você pode verificar. Então, por que você está explicando desse jeito aí, professor? Ótima pergunta. Eu estou explicando assim porque essa é uma maneira de você verificar se um número é ou não é solução. Digamos que você resolveu essa equação, você encontrou as soluções, mas você está em dúvida. Será que eu cometi algum erro? Como é que eu posso verificar se, de fato, o número 2 é uma solução dessa equação? Bom, você vem aqui, substitui o x aqui e aqui por 2 e você vê que as continhas dão como resultado zero. Então, o número 2, ao ser substituído aqui e aqui, torna essa igualdade verdadeira. Então, 2, de fato, é uma solução. Então, essa é uma forma de verificar se um número é ou não é uma solução. Ok? Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, verifique quais, entre os números abaixo, são soluções da equação 6x² menos x menos 22 igual a zero. Se você conseguir verificar quais desses números aí são, de fato, soluções dessa equação, deixe um comentário explicando quais deles são soluções da equação. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!